Achei que era só um bocado. Aliás, eu queria acreditar nisso. Eu queria acreditar que eu só gostava de ti um bocado. Porque eu não queria ficar com aquele ar de tonta. Aqui ao lar. Eu não queria que tu me deixasses sem palavras, percebes? Eu não... Eu não queria ficar o dia inteiro a pensar em ti só porque sim. Uma declaração da morna. Tu não podias ter brilhado este susto. Porque eu não amo, Ana. Eu não gosto de ti só um bocado, percebes? Ele não é impressão minha, é mesmo a declaração da morna. Quando te vi ali... Quando te vi ali deitado... Eu fiquei... Eu fiquei com tanto medo. Eu fiquei com medo de nunca mais poder falar contigo. Eu fiquei com medo de nunca mais... Eu fiquei com medo de nunca mais poder dar a mão. Nunca mais discutir contigo. E se sentir falta disso? Não é só um bocado. É um bocadão. É muito mesmo. É tanto. É tanto, tanto. Obrigado por ter-te aqui. Se não estivesse aqui, eu não sei se eu vou entrar. Isto matar uma pessoa é... É um peso. É uma coisa... Não vale nada. Eu sou mesmo porque eu queria. Não digas isso. É verdade? Não digas isso. Isso não é verdade. Não digas isso. Vai ficar-te. Vai. Por favor. Vai. Não digas isso. Vai ficar-te.